Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora, pa, 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 pa E a rosa despedaçada, o prato ficou doente A rosa foi visitada, o prato teve um risaio E a rosa foi fechou Calma, 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 é, é, é Calma, 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 é, é, é Calma, 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 é, é, é Calma, 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 é, é, é Calma, 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 cal